De volta com o nosso SBT Interior e a Polícia Militar de Presidente Prudente usou bombas e balas de borracha durante uma ação no fim de semana no Parque do Povo. No local, pessoal, era realizada a Virada Cultural do Centenário. No comecinho da madrugada de domingo, PM foi chamada ali perto da pista de skate do parque. E nesse vídeo que nós vamos mostrar agora, olha só, dá pra ver a ação dos policiais. A gente tá observando aí os barulhos, os barulhos das bombas e dos tiros de borracha na sua tela, viu? Eles usaram aí as bombas de efeito moral e essas balas pra dispersar a multidão. Segundo a PM, um grupo de cerca de 250 pessoas estava com um som muito alto na área que é residencial. Não sei se tem como voltar novamente no começo pra que a gente possa ouvir em detalhes. Ouvir em detalhes esse momento em que a polícia age ali no Parque do Povo. Olha só. Esse é o momento. É o momento da bomba ali no Parque do Povo, uma região de tranquilidade normalmente, mas que o fim de semana ficou bastante tumultuada. A PM informou que os policiais pediram às pessoas que os equipamentos de som fossem desligados, mas não teriam sido atendidos e depois, na sequência, foram alvo de garrafadas. A corporação disse ainda que não houve feridos e uma pessoa foi detida. Se for constatado os excessos, os fatos serão apurados por meio de um procedimento interno. A prefeitura informou que o episódio ocorreu depois do fim da virada cultural, que transcorreu sem nenhum incidente. A prefeitura informou que o episódio ocorreu depois do fim da virada cultural,